Bom aí pessoal, o oitentão vai aparecer aí de fininho né, mas o vídeo que não é do oitentão, tá? Golzinho pronto aí, só esperando o dono, tá? Deu certinho ali, ficou sem folga, parou o barulho das rodas, né? A vez agora é a Saveiro, né? Vou mostrar ali o golzinho, né? Prontinho, né? Bom, o que eu fiz com a Saveiro aqui? Tá pessoal, já fiz teste de bateria, o dono tinha reclamado que tá um pouco pesado pra virar o arranque, né? Fica aqui o resultado, deu tudo positivo aqui, tá pessoal? Se você olhar aqui, a bateria 100%, ó, 100% E a carga 93%, ela tá um pouquinho abaixo da carga, né? Eu deixei posar ela, tá pessoal? Deixei ela dormiu aqui, tudo ligadinho, tudo Antes de bater arranque e botar carga nela, eu já fiz o teste, tá? Deu certinho o teste Perfeito, então, problema de bateria não tem Vocês sabem, né? Que esses carros aí, tem que às vezes reforçar aí o fio, né? Mas ela tá pegando normal, tá? Não vi nada de errado até agora Outra coisa que o dono reclamou foi o barulho da suspensão, trocar o óleo, né? Olha aqui, ó Você vê aqui, você já vê que tá, né? Abertão, vamos levantar ela Pra ver se a gente vê Se tem folga, né? Como é que a gente vê a folga aqui, né? Pega a roda aqui assim, ó Gruda ela e empurra pra cima Ela não pode ter folga, né? Ela tem que ficar sólido, né? Sem folga A gente vai fazer o teste aí, eu já dei uma voltinha com ela agora E realmente tem barulho na suspensão E alguma coisinha tá batendo E ele pediu pra trocar o óleo E ele falou que perdeu o... Perdeu o... Tá pedindo senha o rádio lá Mas não é bem senha, tá? Tem que dar uma olhadinha melhor ali depois Pra ver como é que bota aí A senha no rádio Diz ele que no posto de gasolina lá O frentista chaveou o carro Se chaveou sozinho o carro lá Não sei o que que ele fez lá E deu treta, né? Vamos dizer assim Então a gente vai Ver se consegue fazer ele funcionar ali o rádio Se não conseguir tem que levar Numa pessoa que mexe com o rádio, né? A gente não... Não mexe Mas ele se lembrou de falar isso ali Porque uma vez perdeu a... A senha, né? E a gente identificou a senha E a gente deixou a senha desse rádio Guardado aqui no computador, né? Pra gente se... Um dia tu tirar a bateria fora A gente tem a senha pra repor no rádio E também foi um... O teste de bateria foi ver Se a bateria não tá muito baixa, né? Quando bate arranque aí Se cai abaixo dos 9 volts aí Capaz de perder a senha do rádio também, né? Ou pedir a senha do rádio, né? Porque ele tipo desliga e volta, né? Então tá aí Vou levantar ela Botar no elevador ali Já expliquei aí o que vai ser feito O pessoal tá suja pra caramba, né? Olha aí as folhas aí Aí dá pra plantar um pé de alface aqui, né? Aí Muita folha Depois eu vou passar um vento ali pra... Vai ter que fazer isso lá na rua, né? Aqui dentro não dá pra fazer A gente vai fazer o que dá pra fazer aqui Depois a gente vai ver o que que se faz Já identifiquei o... O causador do barulho Tá? A bieleta aqui Com uma mão só eu não consigo fazer o... Mas aí vocês já vão ver Que ela tá... Tá fluixa aí a ponta, ó Ó, como é que ela tem que ser Tá? Não pode fazer aquilo lá E se pegar com a mão ali faz o barulho Só que com uma mão só eu não consigo Tá? Uma eu já coloquei no lugar aqui Tá aí, ó Novinho aqui Tá? E a outra eu vou começar a colocar agora O óleo a gente já drenou, né? Já tirou o filtro Depois eu vou levantar o carro pra cima, né? Pra levantar tem que ser pra cima Tá? A... A barra axial que nós estamos... Barra axial não A... Bieleta Que nós estamos colocando é Axion Tá? Monroy Axion Vou abrir o outro aqui Já vai colocar A Rosa tá vendo o óleo lá O filtro ela já passou pra mim aqui Pra nós botar ali E... Tu vê Pra ver como a gente vai Se a gente for no axômetro A gente faz errado, né? Eu falei do... Do coxinho lá em cima, né? Ele ainda não tá com folga Como técnico Tá, pessoal? Teria que... Tá? Teria que trocar esses coxinhos Tá? Mas a gente vai passar pro dono Vai mostrar pra ele ali a frestinha E jogar limpo com ele, né? Dizer pra ele, ó Ainda ele não tá fazendo barulho Mas é o sinal ali Que tá abrindo o bico, bicho Tá? Deveria trocar? Deveria Mas aí quem vai falar pra nós Vai ser o dono do veículo, tá? Ah... Isso aí tem que tirar os amortecedores fora, né? Pra fazer... Pra fazer a substituição Tá? Quando vê já abre Já tem que trocar amortecedor Tem que trocar batente Fazer uma revisão completa Então a gente não sabe ainda Se o cliente quer fazer isso aí tudo É uma caminhoneta que ele leva sempre conservada Essa caminhoneta nunca faz barulho de suspensão Mas ele vem trazendo sempre aos poucos pra fazer A gente tem que respeitar isso aí do cliente, né? Não adianta botar o calpavor nele agora, né? Trocar o terror no cliente Pra ele ter que trocar tudo Não é assim que funciona E a gente... Como mecânico A gente nunca pode ir no axômetro, tá? Achar as coisas Que quando tu acha É às vezes Tu... Tu morde a língua Que nem os outros Não tem... Não... Não é aquilo que tu tava imaginando, né? No axômetro é assim Tá? Então vamos colocar aqui Já vou colocar o óleo no lugar E já vamos passar pra essa outra aqui Que tá... Acho que tá verde esperando nós, né? Pessoal, as duas bieletas já colocadas, né? Você pode olhar O carro tá suspenso, ó Tá vendo aqui? Tá coladinho, ó Quando eu largo o peso Isso aqui vem bem pra cima Eu não vou desmontar lá pra mostrar pra vocês Mas se o carro vem pra trocar os coxinhos aqui A gente mostra Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês É... Vou ficar fazendo sombra aqui Peraí, só um pouquinho Hum... Deixa eu pegar uma lâmpada aqui Uma luz Tá, pessoal? Olha a limpeza lá dentro Tá? Tem nada de borra Nada, nada, nada Limpinho, limpinho Claro que esse motor aí A gente... Fez ele não faz muito tempo, né? E o carro tá 100%, né? Então, tá caprichando nas trocas de óleo É isso que a gente quer passar pra vocês, né? O que a gente tá passando pros clientes aqui Né? Fazer a troca de óleo correta, né? Você usa no uso severo Troca com 5 mil quilômetros Nesse motor mais novo Com o óleo... Com o óleo... Correto, tá, pessoal? Óleo correto não quer dizer que nem aqui, ó Na tampa aqui tá dizendo que é Castrol Ó, pessoal Não precisa ser Castrol, não Tá? Pode ser outra marca de óleo Pode ser Móbil Tá? A gente usa aqui Móbil Tá? Não é porque o carro vem Com... Com o óleo... Castrol ali Né? O que eles tinham que botar na tampa do tanque É isso aqui, ó Tá? A norma Tá? A norma que vem E o tipo de óleo Que vai ali dentro Isso eles não botam, né? Por que que eles não botam isso? Né? Isso é uma pergunta aí Que tinha que fazer pros... Fabricantes de automóveis, né? Né? A estobata antiga aí Vinha Sai... Sai 30, né? Por que que não vem no carro ali O... O tipo de óleo? Né? Eles não botam Né? Aqui, ó Não tem nada escrito aqui Pra ler no manual, ó Por que que já não bota aqui? Um monte de coisa escrita aqui, ó Ninguém usa isso aqui pra nada Dessa escrita aqui Por que que não bota aqui? Pra que que tem que botar no manual do carro? Bota em cima da tampa já O óleo que vai ser usado nesse carro É assim que deveria ser, né? Mas Aí a gente tem que tá Pagando caro pela informação aí Pra ter essas coisas ali Porque se o dono do carro Não tem o manual do carro Tu vai botar o óleo De que jeito no carro dele, né? Então a gente tem... A gente assina aqui o Doutor Iê Que é um... É fantástico O... O... A enciclopédia deles, né? Fantástico A ferramenta Mas é cara, tá? Bem cara mesmo Então tá Eu vou botar ali na rua Eu vou ver se eu consigo Dar uma assoprada nessas folhas Derrubar isso aí Pelo menos pra baixo, né? Lavar não dá, né? Porque não temos mais Lugar pra lavar aí Então tá aí Vamos... Vamos... Vamos encerrando aqui, né? A... A sabê Eu tenho que dar uma volta nela Pra ver se parou o barulho Aí eu já passo pra vocês aí Depois da volta aí Beleza? Beleza?